Aos 17 anos de idade, ele está na disputa por uma vaga olímpica em uma das modalidades mais radicais do ciclismo. O Bicycle Motocross, mais conhecido como BMX, é a paixão de Alexandre desde os 6 anos de idade. E hoje ele é destaque da categoria Junior Man, que reúne atletas de 17 anos. Primeira vez que eu vim, me apaixonei pelo esporte e de lá pra cá sempre levei o esporte o mais a sério possível. Eu sempre tentei dar o meu melhor para conseguir meus objetivos. No pescoço, as principais medalhas. A última conquista foi o primeiro lugar na Argentina, numa disputa pan-americana que vale pontos para a classificação olímpica. O próximo desafio do Alexandre é no comecinho do mês de abril em Lima, no Peru. Já aí valendo uma boa classificação em busca de uma vaga olímpica. Enquanto isso, muitos treinos. E essa bicicleta que você faz os treinos é a mesma que você entra nas disputas? Ela tem características especiais? Como é que é que define uma bike, uma bicicleta de BMX? Exatamente. A mesma bicicleta que eu treino, eu levo para as competições porque eu já estou mais íntimo com ela e treinado, né? E as características principais de uma bicicleta de BMX são as rodas aro 20, que são pequenas. O quadro da bicicleta é menor. A bicicleta em si é uma bicicleta pequena. A pista de BMX em Goiânia é a segunda casa de Alexandre. Mas para se preparar para as disputas internacionais, ele viaja para Londrina, onde está uma das melhores pistas da modalidade. A mãe é grande fã e apoiadora. E fala da dificuldade em conseguir patrocínio para as viagens do filho. Tem um todo, né? É passagem, é comida, é hotel. Às vezes ele vai uma semana antes da corrida para ele poder reconhecer a pista, para ele treinar. Então, tudo gera, né? A gente precisa muito desse apoio aí. A também ciclista profissional Janildes Fernandes e presidente da Federação Goiana de Ciclismo, destaca o crescimento da categoria em Goiás. É um esporte que tem um grande potencial. Tanta prova disso é ele. Está aí entre os melhores do Brasil e do mundo. Então, a gente precisa mais de apoio, porque Goiás é tradição no ciclismo. Independente se seja o BMX ou o ciclismo, que é a minha modalidade de estrada, o Goiás tem tradição. Otimista, Alexandre segue treinando com garra e disciplina. E não perde a esperança de alcançar a vaga nas Olimpíadas deste ano. Eu sou o primeiro goiano a ser júnior, a ser profissional de Goiás. Sou o primeiro goiano. E vai ser muito bacana representar meu estado e o meu país lá fora.